Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um Interlimited, galera aqui, o GC galera Galera, esse cabelo tá disponível agora, com 100 cópias, beleza? Pessoal, quer ganhar Roblox aí no canal? É muito fácil galera, é só você tá assistindo as lives aí e vídeo estreia Você vai assistir as lives de estreia, você vai ganhar ponta a cada 5 minutos e vai poder trocar seus pontos aqui por Roblox É só clicar aqui, colocar o seu nick do Roblox, resgatar que eu vou tá enviando os Roblox pra vocês Quer entender melhor como que funciona? Assiste o vídeo que eu vou tá deixando aí no comentário fixado galera Clica lá, assiste o vídeo que você vai tá entendendo aí E galera, pra pegar esse cabelo aqui é o seguinte, é nesse mapa aqui, eu vou entrar e vou tá explicando E galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais vídeos de itens grátis e Roblox grátis Então sempre que vocês puder, deixa o like aí Ó galera, como que funciona aqui? Você vai ter que ganhar pontos, quando a pessoa precisa valer, você clica e ganha os pontos Aqui meia hora no jogo sem se mexer, o meu acho que tá bugado galera, porque tá travado ali ó Mas é meia hora sem se mexer, você vai tá ganhando aqui 20 mil e 3 vitórias, beleza? Ó, o meu tá travado ali o relógio ó, beleza? Tem aqui a roleta, que você pode tá girando aqui, a cada 5 minutos Você pode tá ganhando troféu, você pode tá ganhando patch e você pode tá ganhando pontos aí, beleza? É só rodar aqui Ganhei mil pontos, beleza? Aqui também, cadê aqui ó Aqui todo dia aqui ó, tem uma missão aqui pra você tá fazendo né Convide sim com o amigo, clica aqui convida Aqui estoura o balão, são essas bolinhas E depois que liberar essa, libera a próxima aqui Joga verde 5 minutos, completando 50k de pontos É só clicar aqui em reivindicar Aqui todo dia que você entra, você pode tá reivindicando aqui ó Troféu, patch, ponto, poção de boost, beleza? E se você ganhar patch, clica aqui, equipa os patch O patch ajuda você a ganhar pontos mais rápido Galera, então é o seguinte O item não chegou ainda aqui, ele já vai chegar Então eu já tô trazendo logo Eu acho que vai ser nessa faixa aqui galera 15 milhões aí, 10 milhões por aí Beleza? Então já tô trazendo o vídeo aí Se você já tem ponto aqui Ah, já tem bastante ponto lá Já entra aqui Farma mais um pouco Na hora que ele ficar disponível Daqui a pouquinho tá atualizando o mapa aqui galera E ele já vai tá disponível aí O cabelo, beleza pessoal? Então é isso que vocês tem que fazer Tá ganhando ponto aqui Depois é só clicar aqui Quando o item estiver disponível Você vir, clicar no botão verde Tá comprando um item aí Beleza pessoal? Todos os links estão na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau E aí E aí E aí E aí